E um dos convidados da Bande Santa Catarina nas eleições 2012 é o historiador Reinaldo Lom. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Começamos com uma das dúvidas dos eleitores depois das eleições. Muitos vereadores que recebem o maior número de votos não são os eleitos. Por que isso acontece? O eleitor tem que estar consciente de que ele está votando primeiramente no partido ou na coligação desse candidato. O primeiro voto dele é no partido ou na coligação. Tanto que ele tem a opção de, se quiser, votar apenas na legenda. E aí esse voto vai para o partido ou para aquela coligação. E então ele estará votando nesse partido. Os partidos ou coligações mais votados vão poder fazer com que as suas listas apresentadas, as suas listas de candidatos, tenham o maior número de candidatos eleitos. Então, fundamentalmente, é isso. Às vezes um candidato tem uma grande votação isolada, mas o seu partido ou coligação não consegue obter o coeficiente eleitoral mínimo para ter direito a ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores ou onde isso estiver em disputa. Então a orientação para o eleitor seria votar na legenda, é isso? Não. Ele ter a consciência de que ele está votando fundamentalmente em primeiro lugar na legenda, naquela legenda ou naquela coligação. E que o candidato dele pode ser que não seja o eleito. E que esse candidato, se não tiver esse estofo, esse lastro da legenda, ele certamente não ocupará aquela cadeira, mesmo se for muito bem votado, individualmente. Professor, uma das reclamações dos candidatos, e até ainda uma discussão está sendo levantada, é em relação às pesquisas que influenciam o voto dos eleitores, principalmente no fim, nas vésperas de eleição. Seria o voto útil, é isso? É, a gente tem essa situação de divulgação de pesquisas eleitorais no Brasil com mais insistência desde os anos 80, mas a partir dos anos 90 isso se tornou bastante importante e passou a ser um referencial básico para o próprio eleitor escolher seu candidato. Além das informações, além de conhecer, além das propostas, o posicionamento do candidato nas pesquisas. Então, especialmente naquelas situações em que existem candidatos mais ou menos rejeitados, aquele candidato que o eleitor não escolheria de jeito nenhum, se ele percebe que há um outro candidato com possibilidade de derrotar esse candidato que ele rejeita, ele acaba saindo de uma escolha que seria a escolha mais óbvia para ele, para uma escolha mais pragmática, essencialmente para poder fazer com que a eleição tenha o resultado menos pior para o seu ponto de vista. Que não tenha a sensação de que perdeu o voto, acontece muito. Não tenha a sensação de que perdeu um voto, que não tenha a sensação de que um candidato que ele rejeite absolutamente vai acabar vencendo a eleição. Então, há um conjunto de fatores nesse voto útil, que normalmente é visto de uma forma a desqualificar esse voto, mas ele tem qualificação, é um voto consciente também. O eleitor tem a consciência de que o seu candidato talvez não tenha as melhores condições eleitorais, mas que uma segunda, uma terceira opção, pragmaticamente, possa ser aquela que vá dar as condições mais próximas do ideal para ele. Isso é muito comum em eleições, como aqui em Florianópolis, que tem dois turnos, né? Principalmente no primeiro turno, o voto útil acaba prevalecendo, para levar para o segundo turno, pelo menos uma opção de voto para o eleitor. As pesquisas, elas, ainda está sendo discutida a questão de divulgar ou não, por enquanto, ainda está valendo, até ontem acompanhamos as últimas pesquisas. Santa Catarina é referência na apuração eleitoral no Brasil, não é, professor? É, o TRE de Santa Catarina, ele é, vem desde os anos 90, desde o início dos anos 90, fazendo experiências, sendo inovador nas experiências que a justiça eleitoral pretenda incorporar em eleições futuras. Aqui em Santa Catarina sempre é um laboratório disso, né? Principalmente passou a ser um laboratório da urna eletrônica, se eu não me engano, a primeira, uma das primeiras vezes... São João Batista. São João Batista agora teve a identificação biométrica, né? São formas de introduzir mecanismos que facilitem a apuração dos votos, contudo, com algumas interrogações, principalmente no que diz respeito ao tipo de controle que se possa fazer da apuração por parte de quem, por exemplo, questionar o resultado final. Nós vamos continuar acompanhando. Então, muito obrigada, professor, pela sua participação na cobertura das eleições da Band 2012. Muito obrigado. Eleições 2012 e você decide na Band.